Ela é minha, eu sei Tá desfilando de capitiba, escuta o barulho da R6 Oi, ela é minha, eu sei Ela é minha, eu sei Tá desfilando de capitiba, escuta o barulho da R6 Ela chegou no baile de luz e tom, degustando o juízo que andam A Evoque já tá na garagem, quer pra me desfrutar do meu pião É biloto e camaleão, que muda de cor no pião Elas querem colar com nós, quer pra desfrutar da ostentação Tem a loira e tem a morena Tem a Ruiva e também a Japinha Eu não sei qual que eu vou escolher Quer pra vir comigo pra outra festinha Porque hoje tu tá com o patrão Vai beber tudo de bom Oi, pode trazer o Ed, que o uísque já tá na mão É Veloce e Camaleão Mudar de cor no pião Elas querem colar com nós, pra desfrutar da ostentação É Veloce e Camaleão Mudar de cor no pião Elas querem colar com nós, pra desfrutar da ostentação Ela é minha, eu sei Ela é minha, eu sei Tá desfilando de Capitiba Escuta o barulho da R6 Oi, ela é minha, eu sei Ela é minha, eu sei Tá desfilando de Capitiba Escuta o barulho da R6 Ela chegou no baile de Luzidon Negustando de uísque andão A Evoque já tá na garagem Quer pra me desfrutar do meu pião É Veloce e Camaleão Que muda de cor no pião Elas querem colar com nós Quer pra desfrutar da ostentação Tem a loira e tem a morena Tem a Ruiva e também a Japinha Eu não sei qual que eu vou escolher Quer pra ver comigo pra outra festinha Porque hoje tu tá com o patrão Vai beber tudo de bom Oi, pode trazer o Ed Que o uísque já tá na mão É Veloce e Camaleão Mudar de cor no pião Elas querem colar com nós, pra desfrutar da ostentação É Veloce e Camaleão Mudar de cor no pião Elas querem colar com nós, pra desfrutar da ostentação E de Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mudar de cor no pião 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 Mudar de cor no pião